Ah, mano, não sei se você percebe, assim, mas eu sempre fico olhando pra você e tudo. Ai, não sei. Eu te acho bem bonita, bem gatinha. E hoje você tá bem gatinha também. Entendeu? Ah, até que eu gostei um pouco da ideia, Zubia. Gostou? Ah, não sei. Tá diferente hoje também, Zubia. Sério? Eu já sou um pouco diferente, não sei. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Pets. Dessa vez, mais uma trollagem pra vocês que a gente vai trollar. Não chegou ainda, é a Lannis, nossa amiga. Ela já apareceu aqui no canal. Meu irmão vai trollar ela, dando em cima dela. Então, do nada, ele vai chegar e vai falar. Nossa, o que eu vou falar, Bruno? Não, o que eu vou falar, mano? Você tá tão linda hoje. Nossa, você parece até que... Você tá mudada, você tá muito linda. Você já é linda. Eu pareço que você tá muito mais hoje. O que aconteceu? Meu Deus. Nossa. Me dá um beijinho. Você tá muito linda. Ele vai inventar alguma coisa e vai começar a dar em cima dela, certo? E vamos ver se ela vai ficar sem graça. Qual que vai ser a reação dela, porque eu não sei. Vamos ver se vai dar certo, né? É, vamos ver se vai dar certo. A gente vai esconder a câmera, porque ela tá chegando aqui pra gravar. É que a gente vai gravar muito vídeo hoje. 100 mil likes pra ter mais vídeos como esse. Então já deixa esse like que não custa nada. Que se você não deixar seu like, você vai ter insônia. E se você tem insônia, você não dorme. E se você não dorme, você fica doente. Se você não dorme, você fica doente. Ninguém quer ficar doente. Eu não quero ver, meu irmão. É meu, carnaval. Dá um like aí pra nós. Carnaval, ninguém pode ficar doente. Por favor, dá um like sem no likes. Meta sem no likes. E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 8 milhões de inscritos. Também ativa o sininho aí, que o YouTube sempre me entrega a notificação. Então já aproveita e ativa logo esse sininho, mano. Então é isso. Bora pro vídeo. Bora, bora, bora fazer a trollagem. Então troll, troll, troll. Mas antes de começar a trollagem, esqueci de falar pra vocês que o nosso show de Maringá, atenção Maringá, pessoal que mora próximo, perto de Maringá, tem show dia 1º de março, né, Lucas? 1º de março. Então, ó, se conhecer, show pesado, tirar foto, se abraçar, ingressos na descrição. Espero todos vocês lá dia 1º de março. Maringá, bora pra vídeos. Galera, é o seguinte. É, a Lani está demorando um pouco pra chegar. Daí, mano, eu tive uma ideia brilhante. Eu acabei de ligar pra ela e avisei sobre a trollagem. Ou seja, ela já sabe sobre a trollagem. E quem vai trollar, quem vai ser trollado, na verdade, vai ser meu irmão. Porque meu irmão vai dar em cima dela com a intenção que ela vai ficar sem graça. Só que do nada, ela vai dar em cima dele. E pior ainda, então vamos ver a cara do meu irmão, porque ele é muito envergonhado. Pra ele dar em cima de uma menina e já fica meio com vergonha, fica meio assim. Imagina se ela tiver uma resposta, tipo, dando em cima dele. Deu pra entender, né? Vai ser muito da hora. É só pra mudar um pouco, né? O estilo de trollagem. Espero que vocês gostem. Então ela tá chegando, já avisei ela pelo celular, expliquei tudo que ela tem que fazer. Quando ela chegar, ela já vai saber. E vocês entenderam que eu tô enrolando demais. É isso. Cara, a gente tá nessa porcinha aqui porque ela tá cansada mesmo. Mas é o seguinte, a Lani acabou de chegar. E ela já sabe de tudo da trollagem, né? Isso aqui que eu cheguei pra você. Então, assim, eu vou sentar a tensão, não sei como é que eu vou fazer isso. Viu, mas eu quero que você, não que você seja, mas eu quero que atue, tipo, você atue bem pra você ser bem descarado e dar em cima dele. Pode deixar. Beleza? Porque eu quero ver a reação, ligado? Quero ver a reação do meu irmão. Então, meu irmão, você sabe que ele é viciado em jogo. Subiu pro quarto dele, tá jogando. Ele não sabe que a Lani chegou. Eu vou falar assim, mano, a Lani está chegando. Vamos esconder a câmera e começar. Daí vai acontecer, certo? Preparado? Certo, preparado. Tamo junto, então toca aí. É nóis. Não se esquece de se inscrever no canal da Lani também, que está na descrição. Como é um milhão, né? Isso, um milhão, um milhão. E é isso, oito milhões. É oito milhões do nosso canal. Já deixa o like, se você não deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, bora. Galera, é o seguinte. A Lani já entrou no condomínio, já vai estacionar um carro. Quando ela chegar, Lucas, você fala assim, preciso conversar com você. Tá bom, tá bom. Só que ele fala assim, senta aqui, mas eu preciso falar o negócio. Eu preciso falar com você aqui, você tem como ir aqui um pouquinho? Sim, sem querer, por sozinho. It's going on. It's going on. Vai, vai, vai. Oi, tudo bem? Tudo. Tudo? É... Os meninos... O que vai gravar hoje? É, então, eles já estão descendo? Só que, para a gente gravar, eu só queria falar um pouquinho com você antes. Vamos sentar um pouquinho? Sentei um pouquinho antes de conversar. Não, senta um pouquinho, você passou para eu falar um pouquinho com você? Ué, do nada, você nem fala, você nem embriagou quando eu venho aqui, do nada, você quer falar comigo? Ah, é que tipo assim, mano... Você sabe... Por que você está sem graça? Não, não, porque eu vou falar com você aqui agora. Você sabe que você gravava aqui direto com a gente, tudo, né? Faz um tempo já. E, ah, mano, não sei se você percebe, assim, mas eu sempre fico olhando para você e tudo. Ai, não sei. Te acho bem bonita, bem gatinha. E hoje você está bem gatinha também. Nossa, para! É o pior que eu acho. E, mano, queria falar para você, mano, que eu estou curtindo um pouco assim você, sabe? Mas não precisa mudar do jeito que você é comigo, tá? Tipo, a gente combina até o loirinha com o loirinha. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E, nossa, estou meio que gostando de você. Então está sem graça. Por que você está sem graça? Ah, porque é foda falar assim, né, do nada, mano. Só que, putz, mano, a sua unha está bonita, hein? Posso passar a mão um pouquinho? Nossa. Obrigada. Então, mano, é isso, mano. E, tipo, a gente pode marcar isso aí, qualquer coisa, sei lá. Você não quer sair comigo um pouquinho? Não, mas você me chama do nada, assim, mano. Ah, mano, a gente pode tentar isso aí. Você não quer sair comigo? Ah, você está sem graça, gente. Ah, te marca um sino em mim, aí você. Você não quer? Ah, não sei, sei lá. Ah, mas não... Do nada você está falando isso para mim, Luca. Não, mas a gente... Mas daí a gente vai no cineminha, tá ligado? Aham. Entendeu? Ah, até que eu gostei um pouco da ideia, sabia? Gostou? Até que eu gostei. Não, não, é qualquer coisa... Ah, não sei, está lá diferente hoje também, sabia? Sério? Você está um pouco diferente, não sei. É, não sei. Foda, entendeu? Eu estou com vergonha daí, assim, você não assinjar, mano. Ué, você me comentou para sair? Putz, mano, mas tipo, já assim, você quer assim agora? Não, eu não sei. Nossa, mas calma aí, calma aí, senta aí um pouco. Não, ô, Lucas, eu não queria sair. Não, mas calma aí, calma aí, tá ligado? Não, ô, Lucas, deixa eu tomar, olha aqui. Você não queria sair? Não, mas daqui a pouco, vamos conversar primeiro. Tá bom, então, você quer conversar. É, quer conversar antes. Você não tinha falado que a gente ia sair? Não, mas calma, calma aí, velho. Pera aí, Ana, eu resolvo. Pera aí, por quê? Pô, senta aí rapidão. Espera um pouco, vamos conversar. Tá bom, então, tá bom. Então senta aqui bem do meu lado, tá? Ô, que... Vai, arrasta a cadeira, senta aqui do meu lado. Estragou o negócio? Tá fazendo certo aqui. Mais uma vez? Não, Lucas, que eu mostro nada que tá, Lucas. Você não tá entendendo? Não, Lucas. Tá sem graça, seu cibático. Que isso, ela sabe já, mano? Ela sabe, né? Zé, quando ela chegou... Por isso que ela tá dando esse... Pode virar, ó, fica... Ah, você já sabe. Eu sei, né, mano? Que isso, mano? Meu... E aí, Lucas? Ela sabe melhorar, mano. Você contou, você foi que o Zé, né, mano? Imagina, ela tá sem graça. Pô, ela veio assim, 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 o nosso, mano. Zé, eu nunca acho que dei tanta risada na minha vida, vendo só... Vendo sua cara de envergonhada. Mano, lógico, mano. Essa é a vermelha. Você não quer sair? Alanis, toca aí. Pior de Deus. Foi muito, Ramela. Mano, a gente era duas lá, ela, não, eu? Meu Deus, mano, eu não tô agitando na reação deles, gente. Seja antes. O que? Até eu fiquei, Lil, sem graça. Lil, eu fiquei sem graça vendo. Imagina, meu irmão. Agrave! Não, você tem que ver, mano. Depois dá um replay na cara do meu irmão, quando ela pegou... Ele falando assim... O Lucas suave aqui, dando em cima dela. Ela pegou na mão dele, ele... Calma aí. Calma aí, né, Lucas? Eu acho que que maravilha é isso. Gente, fala a verdade. A minha ideia foi brilhante. E eu que aproveito. Não, você é drogado. Eu que troleeeei. Não, vocês dois, mano, vocês vão cair na metrolagem, mano. Os dois, os dois. O pior, galera. Os dois, eu vou explicar pra vocês como que foi. Eu tive a ideia e falei pro Lucas, mas... Não quero saber. Depois eu te vejo. Ah, Luquinha, você tá bravo, Zé. Ó, Luquinha, vem aqui. Abracinho, vai. Abracinho. Eu não quero abracinho. Obrigado, viu? Vou dormir um pouco. Nossa, é muito. Ele ficou vermelho. Meninho, se eu... Mãe, eu não aguentei. Quase que eu... Dei risada ali, porque eu tava ali só escutando. Quase que eu dei risada ali e estraguei. Porque foi muito engraçado. Você não tem noção a reação dele. Não, mas mandou muito. Mas mandou demais. Mas, galera, pelo amor de Deus, merece muito like isso? Muito, gente. 100 mil likes, né? 100 mil likes vai ter a parte 2. Quem sabe trollar meu irmão de novo ali. Se inscreve no canal rumo a 8 milhões. 8 milhões de inscritos. E ativa o sininho. E também se inscreve no canal da Lênis, que tá rumo a 1 milhão. E a gente tem 8 milhões e 1 milhão. Ajuda nós dois. Tem vídeo também no canal dela com a gente. Você assiste lá também. E é isso. No Instagram, Bruno Berti. Minha Lênis Proença. O do meu irmão que saiu bravo daqui, é o Lucas Berch. Tamo junto. Vida boa e a mais.